Tá não. Música Mas só pode dar passagem, não desvio, venha adiante. O que que tu falou pro pé é uma palavra mal criada? Não quero ninguém na frente quando eu dou uma cozinhada. Meu carro tem cem cavalo e é de marca farmada. Você nesse burro velho pensa que é o dono da estrada. Passando o carro na frente ele viu uma acelera. Encheu o pião de poeira e saiu dando risa. Música E o carro desgovernado foi parar em todo o rio. Dali uma meia hora lá vinha vindo o pião. Ao ver o carro dentro da água sorreu de satisfação. Chegando perto do Ricardo, montado no seu burrão. Viu o burro com o cubiá levantando um poeira. E pergunto o milionário no reto de gozação. O senhor está dando água fácil a tropa patrão. Música 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 Música